Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar... Mas o que vai acontecer com essa revolução? Embora a classe dos camponeses tenha um protagonismo nela, e tenha tido a possibilidade de tomar o poder, não soube o que fazer com o poder. E aí, pouco a pouco, essa classe foi perdendo aquilo que tinha ganho. E o poder foi passando para a burguesia agrária, com a ajuda dos operários. E claro, a burguesia agrária, em determinados momentos, foi batendo a Revolução Mexicana, principalmente no que toca aos direitos dos camponeses e dos operários. Por isso, a Revolução Mexicana é uma revolução, como vocês queiram, interrompida, morta ou vencida. Isso significa que as revoluções são processos. Como diz o Florestan Fernandes, fazer é fácil, manter é difícil. Pois bem, nós vamos ver agora uma revolução que foi feita e que é vitoriosa, até hoje. Inclusive essa revolução sofreu também a influência da Revolução Mexicana, principalmente dos camponeses. Por quê? Porque os camponeses usavam Cuba, e Cuba na época era um país controlado por um ditador, mas se usava Cuba para poder espalhar a Revolução Camponesa Mexicana para o resto da América Latina. Então, a Revolução Cubana é uma revolução vitoriosa. Quando começa a Revolução Mexicana, é a pergunta que o Inácio Ramonet, nesse livro muito bom, que se chama Fidel Castro Biografia Duas Vozes. Por que é um livro muito bom? Porque é uma longa entrevista, 100 horas gravadas, e depois o Fidel Castro pegou tudo isso, enquanto estava doente, foi revisando e foi incluindo aqui dentro documentos. Então, não é uma simples entrevista. É uma entrevista revisada pelo entrevistado com documentos anexos. Então, quando o Inácio Ramonet pergunta para o Fidel Castro quando começou a Revolução Mexicana, ele diz o seguinte, 10 de outubro de 1861. Faz lembrar o Francisco Madeiro, que começou a Revolução Mexicana no dia 20 de maio de 1910. Por que o Fidel toma essa data? Porque nessa data começa uma guerra de 10 anos dos cubanos contra o colonialismo espanhol. Uma longa guerra de 10 anos. E por que ele diz que ali começa a Revolução Cubana? Porque a Revolução Cubana foi gestada muito antes de 1959. Foi gestada quando Cuba era uma colônia. E mesmo aconteceu com a Revolução Mexicana. Processo de longa duração. Claro que ela vai ter o ápice de 1959. E quando a gente lê esse livro, Gênesis da Revolução Mexicana, do Gerard Pierre Charles, um haitiano, ele vai de 1868 até 1959. Quando a Revolução triunfa, o livro acaba. E aí você chega à seguinte conclusão. Antes de vir a Revolução, aqui vem uma Revolução. Pode ser com o William Castro, pode ser com o Rodrigues, pode ser com a Mariana, pode ser com quem for. Vem uma Revolução. O cavalo está ensilhado. Ele vai passar. Porque os processos históricos estão dados. Tanto é que, claro, Fidel tem muitos méritos. É uma figura importante. Mas se não houvesse Fidel Castro na vida dos cubanos, a Revolução aconteceria da mesma maneira. Porque não é Fidel que faz a Revolução. Fidel é o cara que monta o cavalo ensilhado que vem. E o cavalo ensilhado é a história que vai passar. Então, ele termina o livro e a gente diz, vem a Revolução. E a Revolução Cubana foi importante para a América Latina? Olha, tem um sociólogo estadunidense, famoso no mundo inteiro, Wright Mills, que escreveu esse livro de 1960, Escucha Yankee. E lá na última página do livro, ele vai dizer a seguinte frase. A Revolução Cubana, guardadas as suas ambiguidades, é tão importante para a América Latina como foi a Francesa para a Europa. Por quê? Porque a Revolução Cubana põe o mapa da América Latina dentro das preocupações dos Estados Unidos. Qualquer pessoa que estude as relações internacionais americanas, A Revolução Cubana é um divisor de armas entre os Estados Unidos e a América Latina. Porque com a Revolução Cubana, a América Latina adquire uma importância muito maior para os Estados Unidos. Antes da Revolução Cubana, nenhum diplomata estadunidense queria vir para a América Latina. Quintal nos Estados Unidos. Em 1938, um tal de Samuel Wells estava em Paris e pediu para o Departamento de Estado transferir para Buenos Aires. O Departamento de Estado chegou a pedir, brincando, um atestado de sanidade mental. Que o cara quer sair de Paris e quer vir para Buenos Aires. Algum problema na cabeça tem. Depois de 1959, os Estados Unidos colocavam na América Latina os melhores diplomatas. Para quê? Para não permitir uma nova Cuba na América Latina. Por isso, a Revolução Cubana chama a atenção dos Estados Unidos e entra no mapa das preocupações dos Estados Unidos e levando com ela toda a América Latina. Porque a Revolução Cubana também é o fim da doutrina Monroe na América Latina. Aquela doutrina criada lá em 1823, a América para os americanos, que tinha lá um componente anticolonialista, entre aspas, de segurança regional, entre aspas, contra intervenção europeia, entre aspas. Para dizer o seguinte, a partir de agora vocês são nossos, não vai ser europeia. E o que que faz a doutrina Monroe? Não somos de vocês. E claro, os Estados Unidos, a partir de 1959, vai tentar evitar qualquer burburinho na América Latina que crie um processo revolucionário. Eles chegam ao ponto de matar ditadores latino-americanos que não querem aceitar a democracia burguesa. Porque esses ditadores podem provocar rebeliões, como em Cuba, e essas rebeliões podem se transformar em revolução. E um deles, que a agência central de inteligência vai matar, é Leone Castruvilho, na República Dominicana. Estava lá de 1930 até 1961. E que entregou a República Dominicana inteira para as multinacionais. E era um capacho dos Estados Unidos. E fazia lá o que Washington queria. Só que Washington disse o seguinte, deu. Agora tem que ter eleição. Você está perto de Cuba. Olha lá o que aconteceu com o Fulgêncio Batista, que também era ditador. Derrubaram e veio uma revolução. Aqui podem te derrubar e vinha uma revolução também. Por causa da dependência, da miséria, do descontentamento. E era uma conjuntura internacional de guerra fria. E aí, como ele era, imagino, dono do mundo, na República Dominicana, chegou a dar o nome de Santo Domingo, que é a capital do país, de Ciudad Truvilo, o nome dele. Então vocês imaginam o que ele fazia com o país. Se alguém quiser entender bem essa ditadura, leia um livro de um conservador, até reacionário, mas que esse livro é bom, que é o Vale das Lhosa, Mário Vale das Lhosa, que se chama A Festa do Bote. Bom, então a CIA vai passar árvores dos opositores e eles vão matar o leão do gastrocínio. Por conta da Revolução Cubana. Mas o que mais que os Estados Unidos fazem na América Latina com a Revolução Cubana? Eles vão dizer o seguinte, nós precisamos que a América Latina faça a Reforma Agrária. dentro de um viés conservador. Mas é necessária a Reforma Agrária. Por quê? Porque você dando terra ao camponês, o camponês fica mais tranquilo. E não vai se organizar, e não vai fazer a luta armada. Então, vamos fazer a Reforma Agrária. O que mais que vamos fazer? Ah, vamos apostar numa melhoria do desenvolvimento capitalista dependente da América Latina. Para isso, nós vamos criar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIT, que vai investir na América Latina. Mas é aquele investimento que aprofunda a dependência do capitalismo. Mas melhora um pouco, pelo menos as pessoas respiram e não pensam na Revolução. E depois eles também vão criar um outro programa que se chama Aliança para o Progresso, – isso já é o presidente Kennedy, em 1961 – em que eles vão investir 20 bilhões na América Latina. Para quê? Para também mandar comida, principalmente para os internados, na época. Eu comi muito queijo nos Estados Unidos e tomei muito leite que vinha para o seminário naquela época. E eles espalharam essas comidas com esses navios que vinham. Mas também a Aliança para o Progresso militarizou as relações com a América Latina nas embaixadas. Por isso, não era só comida que vinha, vinha também a militarização. Talvez um dos países mais militarizados foi a Bolívia. E no Brasil também. Tanto é que para cá vinham os produtos da Aliança para o Progresso e vinham o quê? Soldados disfarçados, agentes disfarçados, que apoiavam os governadores conservadores daquele período. 1961, Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, Adhemar de Barros em São Paulo e Magalhães Pinto em Minas Gerais. São os três que vão fazer a contra-revolução contra o João Poulart. Vejam vocês que vinha comida, mas vinha ideias também. E claro, todas ideias contra-revolucionárias. Bom, então Cuba põe a América Latina no mapa e nas preocupações dos Estados Unidos. E a grande bandeira que Cuba vai levantar a partir de então vai ser a soberania. Vocês já imaginaram o que é um país no quintal dos Estados Unidos? Falar como um país soberano e defender princípios da sua soberania? Como atacar o colonialismo, atacar o racismo, a discriminação e atuar em toda a América Latina? Por quê? Porque Cuba vai... O Fidel Castro vai fazer dois grandes discursos. Um em 1960, que se chama Declaração de Havana I. Outro em 1962, que se chama Declaração de Havana II. E esse discurso, ele fez uma multidão, um milhão de pessoas. E nesses dois discursos, ele vai explicar para o povo, didaticamente, como se dá uma aula, como é que Cuba, a partir de agora, vai mudar em relação à América Latina, em relação aos Estados Unidos, em relação ao mundo. Num deles, ele vai mostrar, no mundo, tudo pode ser mudado. Ele vai fazer uma explicação para um milhão de pessoas numa rua, dizendo, olha, como era o feudalismo. E um tocado caiu, se esborrou. Veio o capitalismo, que foi um avanço contra o feudalismo. E como é que se comportou o feudalismo? Vai explicando, vai explicando. E ele vai dizer, e aqui em Cuba, agora, nós vamos sair do capitalismo e vamos para o socialismo. E apresenta, como é que vai ser o socialismo? Explicando para o povo. É um discurso que vocês encontram aí na internet. Declaração de Havana I, Declaração de Havana II. E esses dois discursos, eles são fundamentais porque eles vão pautar a política externa de Cuba para a América Latina e para o mundo até os dias de hoje. Por isso que, quando alguns desavisados disseram, o Cuba está se entregando aos Estados Unidos, está tendo relações com os Estados Unidos, não conhecem a política externa urbana. Olhem os discursos. Depois que Cuba ator a relações informáticas com os Estados Unidos, a dureza, eles vão pegar a história. Olhem o discurso do Raul Castro no Panamá, na frente do Obama. Olhem o discurso do embaixador de Cuba, quando inauguraram a embaixada, dizendo o seguinte, aqui, nenhum milímetro atrás. O que nós pensamos, continuamos pensando. Por quê? Porque se balda por esses princípios. Então Cuba, com a Revolução, faz isso na América Latina. Muito bem, voltamos. 1868. Aí começa a Revolução Cubana. 1868. É aquilo que se conhece como a Guerra dos Dez Anos. Essa Guerra dos Dez Anos é uma luta anticolonialista que vai formar uma consciência antiimperialista. Por isso o povo cubano da América Latina é o povo que tem a maior consciência antiimperialista formada ao longo da sua escola. Esta Guerra dos Dez Anos começa com o famoso grito de Iara, com Carlos Manuel de Céspedes proclamando independência ou morte. E vai se constituir na primeira vanguarda da luta contra a Espanha. Neste momento, os donos de fazendas, eles encabeçam a luta pela liberdade e eles vão liberar os seus escravos, porque eles querem que os escravos participem da guerra, ao lado deles. 30% da população é escrava, principalmente no Ocidente. O que vai acontecer com essa Guerra dos Dez Anos? Já é uma guerra internacionalista. O que isso quer dizer? Que não são só os cubanos que lutam contra a Espanha. Ali tem haitianos, tem dominicanos. Várias lideranças do Caribe. Por isso, quando vocês veem agora Cuba mandando dois mil médicos pra Síria, não é da cabeça do Raul, é daqui. Eles sempre tiveram internacionais. Tanto é que o Bolívar da Carta de Jamaica já dizia, olha, vamos olhar pro Caribe, lá tem duas ilhas, que o processo de independência não avança, é Cuba e Porto Rico, em 1815. E depois, na Guerra dos Dez Anos, quando os cubanos, que são chamados de mambizes, lutam contra os espanhóis, não são só os cubanos, são os caribenhos, existe essa dimensão. Por isso, nesta Guerra dos Dez Anos, eles estão preocupados também com os seus vizinhos. Esta guerra é derrotada, e eles vão assinar um pacto de Zanron, em 1878, que é a capitulação. Por isso, quando vocês leem os discursos do Fidel Castro, sempre, sempre, ele vai dizer, Cuba é uma eterna baraguá. Aliás, é um eterno grito de Yara. O que é o grito de Yara? É o levante contra o espanhol. E ele vai dizer sempre, aqui, um pacto de Zanron, nunca mais. Veja como o Fidel, para formar consciência em Cuba, não vai buscar em Marx, não. Vai buscar na história deles. Aliás, uma vez, chegaram alguns jornalistas na selva Lacandona, para entrevistar o subcomandante Marcos, e depois de passar pela segurança, encontraram um rapaz embaixo de uma árvore fumando caixinha. E aí eles disseram, brincando, Ah, está lendo Marx! Estou lendo a história do México. Se vocês lerem a história do México, vocês encontram aqui razões para fazer uma luta contra esse governo. Depois eu vou ler Marx também. Mas estou lendo a história do meu país. Então, o Fidel, ele recorre sempre a essa história. Os discursos dele vão aparecer sempre. o grito de Yara e nunca mais um pacto de Zanron. Essa guerra dos dez anos, a gente podia dizer que ela vai ter um caráter nacionalista, anticolonialista e antiescravista. E aí já vão aparecer grandes nomes da história cubana. Eu diria Carlos Manuel de Sespides, que já citei, Ignacio Agromonte, Máximo Gomes e Antônio Maceio. Pois bem, essa guerra fracassa. E, depois de dez anos, eles assinam esse Pacto de Zanron, que é a capitulação. Mas, logo em seguida, um grupo pequeno recolhe essas ideias da guerra dos dez anos e assina a protesta de Baraguá. A guerra vai continuar. Por isso, o Fidel Castro sempre, quando fala para a multidão, dizendo que a nossa luta contra os Estados Unidos vem de longe, ele diz, Cuba é uma eterna protesta de Baraguá. Essa é a frase dele. Cuba é uma eterna protesta de Baraguá. O que ele está dizendo? Escuta, vamos pegar dos mambizes de ontem, que perderam a guerra. Logo em seguida, se reagruparam e assinaram essa protesta de Baraguá e as armas voltaram contra o colonialismo espanhol. E, quando as armas voltam contra o colonialismo espanhol, se tem aí uma guerra pequena, de dois anos, que se chama Guerra Tica, que vai de 1878 a 1880. Mas, logo em seguida, vai entrar na parada um cidadão chamado José Martí. E aí já vem o pensamento de José Martí. E o pensamento de José Martí vai aparecer em Cuba, porque ele está nos Estados Unidos, não pode vir para Cuba, está proibido pelo colonialismo espanhol. Ele vem clandestinamente e ele é um cara que numa mão leva o fuzil e na outra leva a pena. Escreve e luta. Porque ele diz que o intelectual tem que fazer as duas coisas. E aí então começa o pensamento martiniano a entrar. E ele começa a escrever. Já tinha escrito muita coisa, mas ele já começa a escrever e já começa a organizar um partido. E o partido que ele vai organizar vai ser o Partido Revolucionário Cubano, o PRC. Um parênteses. É este o partido no qual vai se basear o Partido Comunista criado em 1965, quando a Revolução já era vitoriosa. Percebe? Uma história vai e vem. Bom, ele cria esse partido e, claro, o objetivo do partido qual é? É ser a vanguarda dos operários, porque Cuba é engenho de açúcar e engenho de açúcar é mais operário que camponense. O capitalismo é dependente dos Estados Unidos e do Canadá porque 90% dos engenhos são de estadunidenses e canadenses. Quando um engenho quebra vem uma avioneta dos Estados Unidos trazendo um técnico para poder arrumar o engenho. Cuba é totalmente dependente. que é monocultura, é para abastecer o mercado dos Estados Unidos e, eventualmente, o mercado que os Estados Unidos quiserem dar para alguém. bom, então, aí nós já passamos a ter uma situação diferente da América Central que vai ser a Revolução Sandinista que nós vamos ver na próxima aula. Por quê? Porque no Sandinismo, na Nicarágua, são camponeses. em Cuba, já são proletários ou camponeses proletarizados. O trabalho é um engenho. A relação é a venda da força de trabalho. E, lógico, camponeses proletarizados e proletários, a consciência de classe se forma nas forças. E aí, então, o José Martí vai atuar nessa linha. E quando ele cria o Partido Revolucionário Cubano, o primeiro ponto é lutar pela independência de Cuba e ajudar de Porto Rico. Olha o internacionalismo. Dali vem os médicos que vão para a Síria hoje. E, em seguida, ele vai dizer que, além de lutar contra os Estados Unidos e o colonialismo, quer dizer, o imperialismo e o colonialismo, Cuba tem que trabalhar por essas independências e tem que ter essa visão de ajudar os outros. É isso que o Partido vai colocar já na mente das pessoas. E o Partido, então, se torna a vanguarda. O Martí vai escrever muito, vai ser o intelectual, vai ser o soldado e, em 1895, ele, numa batalha, é morto. Maio de 1895. Tanto é que, quando ele participava das batalhas, os comandantes diziam, Martí, você não pode ficar aqui na frente. Você tem que ficar lá na retaguarda. Porque você é o cara que escreve. Você é o cara que faz a gente pensar. Nós lemos você durante esse período. E ele dizia, como é que eu vou escrever que nós temos que enfrentar o colonialismo? no espanhol hoje, no imperialismo amanhã, e vou ficar aqui atrás, escondidinho, me protegendo. Não, eu vou pra frente. Veja a radicalidade dele. E morre numa dessas batalhas, deixando uma carta inconclusa. Mas ele vai passar pro povo cubano muito essa ideia. Isso é muito forte. Não adianta você lutar contra o colonialismo espanhol, se libertar dele e cair nas garras do imperialismo estadunidense. Então, um fuzil apontado pra Espanha e a frase dele, como árvores de pé, pra que o gigante de sete léguas não passe, que são os Estados Unidos. E o Martí não pensava só em Cuba. Ele pensava em toda a América Latina. Tanto é que, acho que eu já falei pra vocês, ele era jornalista, e antes de ir pra Cuba, ele estava em Nova Iorque. E ele cobria Nova Iorque para a América Latina. E ele dizia pra toda a América Latina, escrevendo lá no La Nación de Buenos Aires, mandando por Telex, olha, vocês tomem cuidado. Eu estou aqui nas entranhas do monstro. Eu sei o que esse monstro pensa. O povo é bom, mas os governantes querem o mercado de vocês. Então, abram o olho, que aqui existe um projeto de dominação de mercado. Então, ele tem essa visão. Não é só defender Cuba, mas é ter a visão da América Latina. Por isso que a Revolução Cubana é uma revolução que está voltada depois para aquilo que se chama exportação da Revolução Cubana para a América Latina. E, se quiserem usar essa palavra, pode usar. Só que uma revolução não se exporta. Você pode levar as ideias. É claro que Cuba tentou levar as ideias para a América Latina. E deu certo numa Nicarágua. Depois foi revertida por erros. Mas, Cuba queria isso. O internacionalismo era fazer esse trabalho na América Latina. Quer dizer, enfrentar o imperialismo na América Latina. E enfrentar o imperialismo não sozinho, com todos. E também, quando ela vai para a África, é para enfrentar o imperialismo lá. Porque, quando ela está na América Latina, está na África, ela distende a luta contra a ilha. E faz com que a luta se torne maior contra o imperialismo. Mais ou menos aquilo que dizia o Che Guevara. Criar um, dois ou três vietnãs. Que não necessariamente é o vietnã. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Então, o pensamento de José Martí vai se tornar vitorioso. E, ao mesmo tempo, vai ser derrotado. Por quê? Porque, em 1898, Cuba derrota os espanhóis. Derrota os espanhóis. E, no momento em que os espanhóis estão entregando as armas para os cubanos, o que ocorre? Os Estados Unidos entram na guerra. Para entrar na guerra, eles explodem um navio no porto de Havana. E vão dizer que o navio foi explodido por outras pessoas. Mentira. Depois se provou que a explosão foi de dentro para fora. Colocada por eles. E entram na guerra. E criam a guerra hispano-cubana-americana. E, na hora em que os espanhóis vão entregar as armas para os cubanos, os Estados Unidos se metem na frente e dizem o seguinte. Não, é para nós. Entreguem as armas para nós. Por quê? Porque é o império espanhol que vai caindo. E aí os Estados Unidos metem a mão em Porto Rico, metem a mão nas Ilhas Juan, se apropriam das Filipinas e dizem para Cuba o seguinte. Vocês agora são independentes, mas aqui será uma neocolônia nossa. Obviamente que não vão usar essa expressão. Mas será uma neocolônia nossa. Vão assinar um acordo em Paris, o acordo de Paris, e Cuba, independente, em 1898, passa a ser totalmente agora dependente do capitalismo. Não muda nada. Saiu do colonialismo espanhol para o imperialismo estadunidense. Pelo contrário, piora. Porque os povos originários da América já diziam quanto mais perto o patrão, pior é. Quanto mais longe, melhor. Piora a situação cubana. Tanto é que os cubanos vão dizer fizemos toda essa luta, derrotamos o colonialismo espanhol e vem o imperialismo estadunidense. Pois bem, mas isso vai ser fundamental para vir depois a Revolução Cubana de 1959. Por quê? Porque os Estados Unidos vão exercer um poder tão grande sobre a ilha, de dependência e dominação, que a ilha vai dizer o seguinte, os cubanos, vamos para a segunda e definitiva independência. praticamente um eterno baraguá. Onde é que aparece essa dominação imediata dos Estados Unidos sobre Cuba? Quando eles fazem a constituição deles em 1901? Cuba. Não pertencemos mais à Espanha, somos um país independente, vamos fazer nossa constituição. Muito bem. Na hora que eles vão fazer a constituição, os Estados Unidos dizem o seguinte, eu quero ali dentro dois artigos. Um vai se chamar Emenda Platt, que é um senador dos Estados Unidos. E outro vai ser o Tratado de Reciprocidade Comercial. Sabe o que diz a Emenda Platt? Dentro da constituição cubana? É uma emenda com oito itens, uma lei com oito itens. E diz cada coisa que vocês ficam com vergonha. Do que é capaz o império? Eu não vou ler tudo, mas limita o poder de Cuba a ter dívidas com o mundo. É um protetorado. Legitima uma intervenção Yankee sempre e quando for necessário. Tipo, tem uma greve. Opa! A greve não é resolvida. Opa! Os marinheiros descem. E ocupam a presidência. E o presidente sai. E vão lá e leem em inglês para o povo. E alguém traduza. E tomamos o país. E fizeram isso várias vezes. 1906, 1909. Quando os cubanos viam, estavam ali os marinheiros descendo no porto e marchando na direção do palácio presidencial. Abrem alas que estão chegando. É a mesma coisa que a constituição do Paraguai tem um artigo dizendo Qualquer problema ali o Brasil ocupa. Incendiaram o congresso do Paraguai. O Brasil vai lá e ocupa. O exército brasileiro. O Temer vai lá e ocupa. Porque a constituição deles diz que pode ocupar. Claro que isso não é país. E vai dizer outras coisas. Tipo, nós vamos ter uma base aqui. A base do Guantanamo. Que está lá até hoje. É de 1901. Vocês aqui têm que ter cuidados sanitários. Porque se vocês pegam peste, passa para Miami. Está muito perto, né? Então vamos cuidar um pouquinho das pestes de vocês. O território nacional será controlado por nós. E vocês vão ter que vender e arrendar as estações na base. E por aí vai. Essa é a emenda plática. É posta em votação naquele congresso que está fazendo a constituição. E por 11 a 16 ganha. Aprova uma emenda plática. Quer dizer, os cubanos se deram conta. Caraca, saímos da Espanha. Caímos dos Estados Unidos. Olha o que o Marquis dizia. Não adianta se livrar do colonialismo e cair no imperialismo. Bom. Quando a emenda plática é aprovada, obviamente que intelectuais, estudantes, operários, todas as pessoas mais esclarecidas já vão começar um movimento. contra a emenda plática, contra a constituição e contra os Estados Unidos. Então, aquilo da Guerra dos Dez Anos, 1868, 1878. Aquilo da Guerra Pequena, 1878, 1880. Todo o pensamento do Marti volta. Tipo, eles tinham razão. Eles estão usando a história. Volta. E se começa novamente a consciência nacionalista, anti-imperialista. Não mais antes escravista, porque a escravidão já acabou. E a luta vai continuar e eles vão dizer temos que lutar por uma nova independência. Não é essa que nós queremos. Aí, então, vai aparecer partidos políticos, vai aparecer muita gente que vai se organizar. E, logo em seguida, também é aprovado e posto na constituição um tratado de reciprocidade comercial, que vai dizer o seguinte, tudo o que Cuba produz será para os Estados Unidos. Bem recíproca. E tudo o que Cuba vai comprar será dos Estados Unidos que virá. O José Marti, lá atrás, dizia o seguinte, olha lá. Quando um povo tudo o que produz vende para outro povo e tudo o que este povo necessita compra daquele, este povo será dominado por aquele. E aí, claro, Cuba vai ser o quê? vai ser um país dependente, um monopólico. Açúcar. Vai produzir açúcar. E como produtor de açúcar vai abastecer o mercado estadunidense, que vai dar o preço do açúcar que compra e que vai dar o preço da mercadoria que vende. Ganha duas vezes. Por isso, uma neocolônia, sob o ponto de vista comercial. Vejam, eles pegaram duas coisas. A política, a emenda à plate, e a economia, o tratado de reciprocidade comercial. Isso tudo aguçou muito mais a luta. E, claro, aí, então, os estadunidenses começaram a gostar de Cuba, né? E viram que era um trópico, e lá vão ser as nossas festas, as nossas casas de veraneios, e tudo será nosso. Só um parênteses, quando eu visitei a primeira vez a Cuba, eu fui a Varadeiro, e aonde era a casa do DuPont, se transformou num museu. E aí eu estava andando de táxi, e o taxista tinha uma cicatriz enorme, assim, no pescoço, né? E eu perguntava tudo, e perguntei, o que é isso? Ele disse, não, isso aqui, quando eu era criança, eu estava tomando banho aqui no mar, de Varadeiro. E chegou a polícia do Fulgêncio Batista e disse assim, sai da água, que esse mar aqui é do DuPont. Ele tem lá a casa dele até hoje, que é um museu, né? E aí ele disse assim, esse mar é nosso. A polícia do Batista deu um tiro nele. Por sorte, não matou, mas ficou a cicatriz. Quer dizer, é um fato. Mas vejam como é que se comportava a polícia cubana em relação ao seu povo defendendo os interesses dos forandos. Bom, então, esses dois tratados são fundamentais para a gente entender, porque isso vai deslanchar uma nova luta. Não mais contra a Espanha, mas contra os Estados Unidos. E essa luta vai aparecer aonde? Em tudo isso que eu falei para vocês. Vai aparecer também intelectuais, minoristas. São pequenos grupos que vão tentar estudar história. E há um clima favorável. Por quê? Porque a maioria dos cubanos já não são camponeses, são operários. Então, o manifesto do Marx vai entrar aí, né? Porque eles vendem a mão de obra por um preço aquém do que vale. E eles não têm nada a perder, a não ser as algemas. Então, o manifesto entra mais, porque não são camponeses e são operários. Mas como vai dar uma boa guinada é a partir de 1920. Por quê? Porque em 1920, na América Latina, nós já estamos tendo também a influência da Revolução Russa. Os partidos comunistas estão se organizando, fundando. A Revolução Mexicana, recém acabou em 1917, numa visão mais conservadora, fez a sua constituição e o México está muito sobre Cuba. E eles começam a ver, olha que constituição que eles fizeram. Nacionalista, antiimperialista, agrarista, democrático-burguesa. Contra a oligarquia. Isso vai ter influência. O próprio Fidel Castro vai dizer, nós nos espelhávamos na Revolução Mexicana. O Fidel é a primeira pessoa que eu escuto e leio, falando bem do Pancho Villa, que sempre foi considerado um bandido. Ele deu uma vez uma entrevista famosa para o jornal Excélsio do México, que foi traduzida em português em um livro que se chama A Salvação da América Latina. E aí ele diz, calma lá, Pancho Villa não é bandido. É o líder dos camponeses. E nós nos espelhávamos nele. Então, ele é o primeiro cara que eu leio falando bem do Pancho Villa. Então, todo esse clima vai influenciar os cubanos e vai arrefecer a luta. E aí vai aparecer um rapaz muito inteligente chamado Júlio Antônio Meia. E esse Júlio Antônio Meia é um cara que vai escrever livros, vai organizar o Partido Comunista Cubano, vai participar da Liga Anti-Imperialista Mundial, vai viajar para a Bélgica, vai viajar pela Europa, e vai ficar um tenadaço em relação a Cuba dizendo o seguinte, aqui nós temos que lutar novamente contra os Estados Unidos para realizar a outra independência. E o que ele vai fazer? Como ele é muito atuante, tanto em Cuba quanto fora de Cuba, em Cuba nesse momento tem um ditador que se chama Gerardo Machado. E o Gerardo Machado vai matá-lo. O Júlio Antônio Meia, se ele ficar em Cuba. O Júlio Antônio Meia, sentindo que vai ser morto, atua contra o imperialismo e atua contra o Gerardo, que é um capacho, vai para o México. Por que ele vai para o México? Isso é 1925, 1926. Porque o México fez a sua revolução. O clima é mais distendido. Quem está no México nesse período? A primeira geração dos muralistas? Diego Rivera. Trotskista. Davi Alfaro Siqueiros. Estadunista. Clemente Orozco. José Clemente Orozco. Os caras que começam a pintar a história do México, desde o início até hoje, dentro de uma concepção de luta de classe. Pintando os muralistas? Quem mais está aí? Frida Caio? Mulher do Diego. Quem mais? A fotógrafa Tina Modotti? O que se respira no México nessa década de 20? Se respira ares de liberdade. Embora a revolução já esteja institucionalizada. Mas ela tem o viés nacionalista, antiimperialista, secularista, contra a igreja. Então, tudo é envolvente. Só um parênteses. O Diego Rivera, veja vocês, nesse período pintou a pedido de um dono do hotel. Um domingo no parque. Contando a história do México, né? Quando chegaram os espanhóis, tá, 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 e termina na revolução. E logo em seguida, quando chegaram os espanhóis, ele botou lá os intelectuais, os liberais. Aqueles que você me perguntava dos liberais jacobinhos, que eram anticlericais. E tinha um liberal, jacobino, com um livro assim. Deus não existe. Aí, o dono do hotel chamou o bispo pra fazer o mural. O bispo disse, eu não vou fazer esse mural. De jeito nenhum. Deus não existe. Aí, o que que o dono do hotel fez? Subiu em cima da cadeira, apagou. Tava todo mundo bebendo num bar. Diego, Frida, Tina, Siqueiros. Ficaram a raça toda e ficaram sabendo. O que que eles fizeram? Mandaram buscar tinta em casa, fizeram uma passeata. Juntaram gente. Quando eles estavam, tinha muita gente ali. Foram marchando na direção do hotel que ficava lá dentro da cidade. Botaram uma cadeira, entraram no hotel com palavras de ordem. O Diego subiu numa cadeira e escreveu, Deus não existe. E tá lá até hoje o mural. Deus não existe. Só uma curiosidade. Esse hotel, no terremoto de 85, caiu. Vocês sabem que o mural ficou intacto. Quem tava no primeiro andar? Oi Deus! Se tivesse deixado apagado, o mural ia cair. Aí eles tiraram o mural e hoje ele tá no museu. Bom, voltamos pra cá. O que que acontece então? O Júlio Antônio Meia vai pegar essa raça aí no México. E ele vai pro México exatamente pra quê? Pra reunir gente. Pra fazer um trabalho de luta armada. Pra buscar dinheiro, apoio, armas. Voltar pra Cuba num barco e fazer a revolução. Quem é que vai fazer isso três décadas depois? Fidel Castro. O Fidel Castro não inovou em nada. O Fidel Castro imitou o Júlio Antônio Meia. Claro. O Meia foi o primeiro. Veja, com isso eu não tiro o mérito do Fidel. O Fidel é alguém que aprende com a história cubana. Não inova. Aprende com a história cubana. Claro que o Júlio Antônio Meia vai ser morto no Meia. Por quê? Porque o Gerardo Machado manda uma segurança dele. E um dia à noite ele é companheiro daqui na Modote. Estão saindo de um cinema e é fuzil. É morto na rua. Por isso que quando o Fidel também vai pro México. Não mais em 1925 como média. Mas em 1956. Uma das coisas que eles mais se cuidam é com a segurança. Porque sabe que não mais o Gerardo Machado. Mas o Fulgêncio Batista manda gente atrás pra matar. Por isso ele se cuidava muito. Ele, o Raul, o Tchê e toda rapaziada que estava se preparando. E claro. Nesta conjuntura de 56. Não na de 26. Os cubanos também tinham um cara no México que protegia eles. Lembrem que na aula passada eu falei pra vocês. De um tal de Lázaro Cárdenas. Que foi presidente de 34 a 40. Pois bem. Em 56 ele estava no México. E ele protegia o Fidel e a turma do Fidel. E as vezes a polícia mexicana. Prendia os caras. Porque eles estavam comprando armas. Iam fazer tiro ao alvo. Lá no Popocatê. No vulcão. E estava o Tchê. E estava a turma. E esse pessoal. Barbudo. E a polícia prendia. E lá iam eles com o Cárdenas. Cárdenas era o ex-presidente. Ia lá na polícia. Solta essa gurizada que é gente boa. Sempre protegendo. Chegou uma hora que o Cárdenas disse. Vocês acelerem esse negócio aí. Porque daqui a pouco eu não aguento mais. Acelerem. Tanto é que quando eles saem do México. Com o Grâmna né. Eles estão acelerando. Porque a coisa está um pouco insustentável. A revolução mexicana. Não era mais aquela de 1920. Onde estava o Meia. Já era uma de 1956. Já tinha passado por duas mortes. A de 23 com o petróleo. E a de 45 com as mudanças. Bom. Então o Júlio Antônio Meia vai ser esse cara. Ele tem escritos. É muito importante. Ele é um cara brilhante. Uma inteligência rara. Um gurisão que vai morrer aí com 24, 25 anos. Vai ser morto assim cara. Vivia com a Tina Modota. Uma mulher linda. Fotógrafa. Internacionalista. De esquerda. Vai participar da guerra civil espanhola. Vai atuar no mundo. E claro. Ele foi eliminado. Mas claro. As ideias dele. Vão ficar nos livros. E vai. Vai atuar. O que vai acontecer logo em seguida. Aparentemente. Parece que a coisa pegou. Mas. Aí vem. A década de 30. E na década de 30. Se vislumbra no horizonte. Já o que? A segunda guerra mundial. E os Estados Unidos entram numa crise muito grande. Que não é crise. É depressão. 1929. E os Estados Unidos vão se aproximar da América Latina. E vão criar uma política. Que se chama. Política da boa vizinhança. Que na realidade. De boa vizinhança. Nada tem. É o seguinte. É para dizer para a América Latina. Escuta. Vem uma guerra. Nós estamos em depressão. E nós queremos duas coisas de vocês. O território para usar. E as matérias primas para comer. Nada mais. Então. Nós vamos adotar essa política de boa vizinhança. E vamos mostrar alguma coisa assim. De simpático. E o que que eles vão conseguir. O que que vai acontecer em Cuba. Por conta da luta do povo cubano. E por conta da política da boa vizinhança. A emenda plate. É tirada da constituição. Ufa. Só que. Os efeitos perversos que ela gerou. Entre eles. A base naval de Guantana. Continua. Tira-se a emenda. Mas. O que ela gerou de perverso. Fica. E a base naval de Guantana. Está lá até hoje. Bom. A partir de 34. Então. Mas não deixa de ser. Um avanço. Para a luta cubana. Você tira essa emenda. É um avanço. E a partir de 34. Então. Tem essa perspectiva. De melhora. De. Redemocratização. Eu diria. De uma democracia. Pelo menos burguesa. Aí vai aparecer. Um tal de Fulgêncio Batista. Que é um sargento. Um cara legal. Nesse primeiro momento. E quando ele chega em 1940. Os cubanos. Conseguem fazer uma nova constituição. Constituição. Agora. Feita por eles. Feita por eles. E. Nessa nova constituição. Os cubanos. Vão colocar. Várias coisas. Para profissionalizar. A burocracia estatal. Como por exemplo. O concurso. O concurso. Público. Para entrar. Na. No estado. Garantias. Mínimas. De uma democracia. Burguesa. O voto. Sal. Enfim. Uh. Começa-se a respirar. Então. Cuba. O início. De uma. Outra. Independência. Não. Aquela. Vergonhosa. De. 1891. Partidos. Nacionalistas. Discurso. Anti-imperialista. Programas. Nacionais. A segunda guerra. Está acontecendo. Os Estados Unidos. Estão mais preocupados. Com eles. Do que. Cuba. Aliás. Na América Latina. Sempre que. Há um grande conflito. Nos Estados Unidos. Ou dos Estados Unidos. Com alguém. A América Latina. Respira melhor. Isso aconteceu. Durante a guerra civil deles. Isso aconteceu. Durante a primeira guerra mundial. Isso aconteceu. Durante a segunda guerra mundial. Isso aconteceu. Durante a guerra do Vietnã. Enquanto eles estão metidos lá. Em problemas deles. Aqui se vive melhor. Bom. Então. Essa constituição cubana. A guerra. Vai criar uma. Perspectiva. De. Redemocratização do país. Só que. O país começa a avançar muito. E o capitalismo. Aceita assim. A democracia. E quando. Enquanto. Ela. Permite. Os meus interesses. E a minha população. Quando essa democracia. Burguesa. Afeta o que eu ganho. A gente. Joga a democracia no lixo. E põe uma ditadura. Por isso. Que nós. No mundo. Hoje. Estamos. Numa crise. Estrutural. Do sistema. Capitalista. E daquilo. Que decorre dele. A democracia. Burguesa. Ou a democracia. Capitalista. Ou a democracia. Representativa. O espelho. Vocês têm hoje. Nós temos hoje. No Brasil. E essa lista. Que saiu aí. Tem em todo. Quanto é lugar. É só apurar. O sistema capitalista. É isso. Não tem salvação. Daqui a. E os comentaristas. Os teus amigos. Eleni. São maravilhosos. Porque todos estão dizendo. Vamos limpar o Brasil. Daqui a dez anos. Ou quinze. Ou no máximo vinte. Volta tudo. Não se tirou um colo. Volta tudo. O sistema. O sistema. É que é corrupto. Você. Para. Atuar. Nesse sistema. Você tem que ser corrupto. Porque. Intrinsecamente. Ele é corrupto. E os empresários. Chegam a dizer. Publicamente. Se eu não corrompo. Eu não ganho. E vocês veem aí. Que. Não é trabalhador. Que está envolvido com isso. Hein. Ou é. Alta burocracia. Ou são os altos. Os grandes empresários. Aí. Não tem. Aí. Não tem. Trabalhador. O pessoal de baixo. Não está envolvido. Então. É. É. É o sistema. Que leva a isso. E quando o povo cubano. Começa a querer. A dizer o seguinte. Nós temos que avançar. No nosso sistema. Os Estados Unidos. Vão dizer. Não. Já acabou a guerra. Já é 1952. E. Vocês têm que voltar. A ser o que eram antes. Embora nós tenhamos tirado. Tirado da constituição de vocês. A emenda plat. Cuba é estratégico para nós. Por quê? Ah. Porque. Está no Caribe. É uma ilha grande. Tem um clima que nos agrada. Perto da gente. Está sobre o canal do Panamá. É a entrada da América Latina. Por aí passam as grandes rotas de petróleo. Que vem do Oriente Médio. E é uma ilha muito grande. Com um mercado. Que não se pode jogar fora. Então. Vamos voltar a fazer com vocês. O que nós fazíamos lá atrás. Embora nós tenhamos dado para vocês. Um pouco de cidadania. Pelo menos. Vocês não tem mais a emenda plat. Que digam que nós vamos invadir. Porque não precisamos mais invadir agora. Os nossos representantes estão no poder. Que são. Os nossos lacalhos. A colonialidade. É aquilo que está dentro de vocês. E claro. Quando isso começa a escapar das mãos deles. Eles estimulam um golpe de estado. E vem o Fugêncio Batista. Em 1952. Aí o pessoal diz. Não vai dar mais. Não vai. Olha aí a luta. Desde 1898. Olha aí os intelectuais. Os estudantes. Os operários dos engenhos. Os camponeses. Olha aí o partido comunista. Olha a liga antiimperialista. Olha aí os partidos nacionalistas nossos. Olha aí quem nos governou. Não dá mais. Aqui só tem um caminho. Aí entra o papel do Fidel Castro. Aqui agora tem que ser muito armado. E nós vamos enfrentar. Esta ditadura. Sabendo que essa ditadura. É um lacalho dos Estados Unidos. agorizada. Agorizada. Se organiza nas universidades. As universidades são foco de áreas também. Os diretórios. O Fugêncio dá o golpe. Começa a eliminar os opositores. Eles veem a história voltar ao tempo do Gerardo Machado. Que matou o Júlio Antônio Meia. E aí então. Sentindo que o clima avança. E que o país é independente. Eles vão organizar aquilo que eles vão chamar. E tem até hoje. O movimento 26 de julho. E o que eles querem? Eles querem fazer uma guerrilha. Porque a guerrilha. É tão fraco o governo. Que uma guerrilha. Que apresente uma alternativa de governo. E por isso eu pedi que vocês lêssem. A história me absorverá. É uma alternativa de governo. Que apresente uma alternativa de governo. Essa guerrilha vai ter o apoio dos camponeses. Dos operários. Dos estudantes. De uma parte da intelectualidade. E vamos ganhar também a classe média. Naquilo que for possível. É aquilo que o Florestan Fernandes chama no livro. O que é uma revolução. Os operários sendo a vanguarda. Pegando o lumpen. E atraindo a pequena burguesia. Que a tendência dela é ir para cima. Mas você pode pegar parte dela também. Do seu lado. Foi o que eles tentaram fazer. Só que eles vão assaltar um quartel. Vocês conhecem a história. O assalto ao quartel de Moncada. E dá tudo errado. É que não é que dá tudo errado. É um pessoal ainda meio inexperiente. E avançar em cima de um quartel para pegar a arma. Sabe que não é fácil. O bicho vai pegar. Houve erros. Eles aproveitaram o carnaval. O carnaval deles é em julho. Enfim. Deu errado. Puta. Aí eles matam. Mais de 80 estudantes. Daquela mata boa. Imagina gente que pôs a vida em risco. E perdeu. Sempre que alguém põe a vida em risco. Para defender. Não algo seu. Mas um projeto de nação. A gente tem que tirar o chapéu. Isso não é para qualquer um. Pôr a vida em risco. Para defender um projeto de nação. Não é para qualquer um. E aí claro. Morrem lá mais de 82. Mas o objetivo deles era pegar armas. E ir para a montanha. Para a Sierra Maestra. Porque eles tinham isso muito claro. E aí o Fidel nesse ponto. É muito arguto. Aí entra a capacidade dele. Porque ele disse. Se nós chegarmos lá. Com uma rádio que nós temos. A rádio rebelde. Nós vamos convencer o povo. E vamos derrubar o Fulgêncio Batista. Porque o povo não quer mais esse regime. Olha a nossa história ali em cima. Só que eles não conseguem. São presos. O Fidel é preso. E quando o Fidel é preso. Claro. Aí ele faz esse discurso aí. Que a história me absorverá. Ele senta na frente lá de um sargento do exército. E o cara pergunta para ele. É tu que é o autor disso aí? Ele disse. Não. É isso que está aí na parede. José Martí. José Martí estava em todas as paredes cubanas. É ele. Leia ele. E aí ele fez a defesa dele. Ele era um estudante de direito. Depois nunca vai acabar o curso. Tem outras tarefas mais importantes. Ele faz a defesa. E aí quando ele chega na cela. O pessoal pergunta. E aí cara. Não. Eu fiz a defesa. Puta. Vamos montar a tua defesa aí. E aí ele rememorou e escreveu a defesa. Mas aquilo ali mais ou menos ele fez de improviso na frente de um cara do exército. Muito bem. Eles são presos. Mas nessa altura o Fidel já era um estudante que tinha um nome nacional. Já era conhecido. Ele era filho de pai rico. O pai dele tinha 400 hectares de terra. Ele tinha sido educado pelos jesuítas. O pai dele era da Galícia. A mãe era cubana. Ele era uma família de latifundiários no interior. Estudou em bons colégios. O pai dele botou ele para estudar. Ele não era pobre. Não era riquíssimo. Mas eu diria. Era dentro de Cuba. Era a classe dominante. Ele vinha dali. Então ele se tornou. Ele já era conhecido antes. Ele já tinha atuação política antes. Em Cuba e também fora de Cuba. Estou falando de 1954. Em 1948 ele, por exemplo, vai estar em Bogotá. Em abril de 1948. O que está acontecendo em Bogotá em abril de 1948? Uma reunião de todos os presidentes latino-americanos. Quem é que tem uma liderança muito grande na Colômbia nesse momento? Um tal de Jorge Eliezer Gaitan. Que é um nacionalista. Um antiimperialista. E um cara que ataca a oligarquia colombiana como sócia menor dos Estados Unidos. E esse cara faz discursos. E cada vez o povo apoia mais. E ele vai ser candidato a presidente da república. E vai ganhar a eleição. E o Fidel está ali para conhecer o Jorge Eliezer. E está ali também para acompanhar esse encontro. Ele vem representando um movimento cubano. E ele inclusive tem um encontro marcado com o Jorge. Imagina. Encontrar o Jorge era encontrar o líder da América Latina. O cara que vai ser presidente da Colômbia. O cara que mete a mão no pescoço da oligarquia. É nacionalista. É antiimperialista. E enquanto ele está ali, o Gaitan é assassinado. Quando o Gaitan é assassinado. Começa aquilo que se conhece na Colômbia como o Bogotá. Uma guerra civil de três meses. Sei lá. Morrem três mil pessoas. Incendeiam a casa do bispo. O palácio da justiça. O palácio do governo. Todos os líderes da América Latina que estão reunidos aí. São retirados de avião. Mandados embora. O país pega fogo durante três meses. E o Fidel está aí. Depois, mais tarde, vão dizer que ele foi o responsável pelo Bogotá. Quando ele foi, era um assistente. Com medo de tudo aquilo que ele via. Ele ia se encontrar com o cara e, de repente, o cara está morto. Quem está ali também, nesse momento, é Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, inclusive, vê o povo matar o assassino do Gaitan e ser arrastado pela rua. Porque o povo é que saiu a rua. O povo, quando mataram o Gaitan, o povo já identificou. Quem matou o Gaitan? A oligarquia. Por quê? Ele é contra a oligarquia. Ele ia ser presidente. Bom, então, o Fidel, ele já tem essa atuação internacional. Veja uma coisa. Ele vai seguindo, a meu juízo, os passos do José Martins. Certo? O José Martins era um cara assim também. Não estava só em Cuba, estava na Venezuela, estava no México, estava nos Estados Unidos, estava na Europa. Um cara que não tem casa. O mundo é a casa dele. Vai escrevendo, vai vendo, vai vendo o que acontece e vai atuando. Então, o Fidel já vinha seguindo os passos do José Martins. Bom, voltando para 1954, ele é preso. E quando preso, claro, como ele é um nome nacional, começa-se uma campanha para soltar. Uma das coisas que ele fez na cadeia foi ler. Na cadeia é o lugar que a gente mais lê. Não precisa dar aula. É lindo o José de Céu. Estou planejando. Todo professor que for preso aí por causa da escola ser partida, Puta, vai ler na cadeia. Sai de lá que é um afiadinho. Bom, aí, claro, com a pressão do povo cubano, o Batista solta o Fidel e a turma dele. Mas eles... Aqui não. O que eles estavam aprendendo com quem? Com o Júlio Antônio Meia. Vamos embora. Aqui não dá para ficar. Aqui você anoitece, mas não amanhece. Quem matou? Ah, não sei. Aí, claro, eles vão para o México. Vão fazer o mesmo percurso do Júlio Antônio Meia. Vão para o México. Claro que o México nessas alturas não é a conjuntura de 1920. O Diego Rivera é aquela turma. É uma outra conjuntura. Mas também é uma conjuntura muito importante. Por quê? Porque tem o Cárdenas no México e tem uma revolução que está acontecendo ali pertinho que é na Guatemala. que começou lá na Guatemala em 1944. Revolução de outubro deles. Onde eles derrotam o Estado oligárquico e criam um Estado democrático, burguês, liberal. Imagina, era só ditador que vinha. Agora ele elege um presidente em 1945 que é professor de filosofia. De 1945 a 1951 ele sofreu 28 atentados. Chegou. Chegou em 1951 elegeu o sucessor dele que era o coronel Arbens Guzman do exército. Só que está mais à esquerda que o professor de filosofia. E o Arbens diz o seguinte, aqui na Guatemala eu quero um país para nós. E para que país tem que ter reforma agrária? Ele vai mexer em quem? Em uma empresa que se chama o Night Fruit Company, cujo dono é o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos. Alan Dulles, diretor da CIA. E um cara de Chicago. E claro, nesse momento está passando por aí um rapaz de moto e fica, que é o Che Guevara. E diz, puta que está acontecendo uma coisa diferente, vou ficar por aqui, né? Nessas alturas ele não estava indo de moto, foi de moto na primeira. Ficou, ficou e começou a trabalhar como médico e gostou daquilo ali. Puta, uma revolução. Os indígenas passavam a ser eleitos prefeitos no interior, os indígenas magras. As mulheres votavam. A universidade era nacional. O analfabeto vota. Puta, o Brasil vai fazer isso quando? 88. A Guatemala fez em 45. Para vocês verem o que é a Guatemala naquela época. E aí, claro, tudo aquilo ali vai acabar, porque a CIA vai invadir, pegando Honduras. Vai derrubar tudo. O Che vai para o México. E quando o Che chega no México espavorido, porque se meteu na embaixada mexicana e pediu socorro, né? Quando chega no México, encontra essa turma e começa a contar para eles tudo o que tinha acontecido na Guatemala. Então, e quem vai para o México também é o Jacobo Arbes Guzman, que tiraram do poder, botaram um avião e vai. Porque agora vem um governo de segurança nacional, que vai ser comandado pelos Estados Unidos. Nesse momento só. Uma informação de 1954 a 1998, quando acaba esse governo, eles vão matar na Guatemala 220 mil maias. Que ninguém fala. Morre cinco em Paris, todo mundo chora. 225 mil. 220 mil mais. Tanto é que quem hoje é antropólogo forense vai para Guatemala, que tem trabalho lá. Porque eles estão escavando os povoados que foram enterrados. Bom, então, no México também tem, na década de 50, todo esse vivenciar revolucionário. E os erros que o Arbens comete, o Che passa para eles e eles, inclusive, vão se aproveitar desses erros. Tanto é que quando a revolução se torna vitoriosa em Cuba, em 1961, eles fazem aquele discurso, um discurso famoso. Ele convida o Arbens, que está na Guatemala, para ir a Cuba, o Arbens vai. E na frente de todo mundo ele diz, Cuba não é a Guatemala. Tipo, os erros que se cometeram lá, nós não vamos cometer. O que é isso? É aproveitar a história dos outros e dizer, aonde se errou, nós não vamos errar. Para que a nossa revolução seja vitoriosa. Veja como Cuba se aproveita da sua história e se aproveita da história dos amigos, dos vizinhos, para poder errar o menos possível. Bom, o resto vocês sabem. Eles lá no México passam muito trabalho, vão buscar dinheiro nos Estados Unidos. Tem a proteção do Cárdenas, tem a experiência da Guatemala, tem toda a Revolução Mexicana que ensina também. Vem, é um desastre à volta, mas conseguem ir para Sierra Maestra. E em Sierra Maestra eles se tornam vitoriosos. E aí a gente sabe que é o que vai acontecer em 1959. Pois bem, a Revolução Cubana, quando se torna vitoriosa, que revolução é? É uma revolução democrático, popular, agrária e antiimperialista, nada mais. Não é socialista. Não é socialista. A Revolução Cubana não é socialista. Em 1959. Essa primeira fase de 59 a 63, ela vai ser uma revolução democrático, popular, agrária e antiimperialista. Tanto que quando a turma do Fidel entra em Havana, quem é que se torna presidente da república? Porque o Batista fugiu. O presidente do Supremo Tribunal Federal deles. Ele é que se torna o presidente da república. O presidente fugiu, o Temer fugiu, não tinha vice. O Congresso, todos eles denunciados, assumem a Carmen Lúcia. Continuou. E continuou o Luiz, só que o Fidel diz o seguinte, tu pode assumir, não tem problema. Agora, o chefe das forças armadas não sei eu. Melhorou agora. Claro, escuta. Eu entrei com essa rapaziada toda aqui. Numa mão o manifesto, na outra mão o fuzil. Vou entregar para vocês os mortos que nós tivemos no caminho. Burro aqui ninguém é. Então, vamos salvar a constituição que vocês querem, os Estados Unidos gostam. Carmen Lúcia assume e eu sou o ministro das forças armadas. E, lógico, vai ter crise já, já. Vai ter crise já, já. Por quê? Porque esses que entraram lá, a primeira coisa que eles querem fazer é recuperar o pensamento de Martí. O líder do passado. E o pensamento do Martí é o quê? É um anti-imperialismo. É a crença no poder das massas. É a confiança no povo organizado. É contra a discriminação racial por idade e sexo. A Carmen Lúcia não vai concordar com tudo isso. Não pode falar. Talvez alguma coisa aqui, sim, contra a discriminação racial por idade e sexo. Até pode ser mais anti-imperialista. Não, tá louco. Porque daí tem que enfrentar os Estados Unidos. E, claro, na primeira crise, o Fidel disse, então vamos consultar o povo. E o povo disse, Carmen Lúcia, vai tu ir embora e deixa eles. E ela teve que ir embora. E aí o que acontece? O exército rebelde se torna a vanguarda da Revolução. É aquilo que o Florestan vai dizer. Na Revolução, o proletariado tem que ser a vanguarda com um partido organizado por eles. Claro, depois pegando mais gente. Mas tem que ter uma vanguarda. Bom, esse exército rebelde, quando se torna a vanguarda da Revolução, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, atender o povo. Claro, porque precisamos de legitimidade, cara. O povo tem que nos apoiar. O povo tem que sentir que conosco tudo muda e vai mudar para melhor. Então, claro, na medida em que esse exército já organizado começa a implementar as suas medidas, reforma agrária, educação popular, saúde. Imagina, os médicos foram tudo embora. Sobrou quase ninguém. Estimulado pelos Estados Unidos foram embora. Acho que 80%, 90% dos médicos foram embora. Aí eles disseram, não, nós vamos fazer um esforço gigantesco aqui e vamos começar a fazer com que o povo participe e entenda que o momento é difícil, mas que a gente vai começar a melhorar na medida do possível. E aquilo que nós pudermos melhorar, vamos melhorar já. A primeira coisa, o povo quer terra. Vamos fazer a reforma agrária. E eles tomam o poder, eles chegam em Havana em janeiro de 59, e em maio já começou a reforma agrária. Porque essa história de dizer depois, 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 não. Já estamos esperando há muito tempo, é já. E em maio começa a reforma agrária. Então o camponês já começa a receber terra para trabalhar. Deixa de ser empregado dos engenhos mundos. Isso vai fazer com que os Estados Unidos comecem a olhar para aquela turma e dizem, não, não é isso que nós queremos aí. Então nós já vamos começar a apertar para que esse Fidel não fique aí. Nós queremos que volte a Carmen Lúcia. Não pode ficar o Fidel. E a primeira coisa que eles começam a fazer é cortar os créditos, começar a cortar o petróleo. Não compramos mais o açúcar de vocês. Cuba só produzia açúcar, 90%. Começar a estimular o pessoal a sair. Metade dos 6 mil médicos, ou até mais, saem. E os caras firmem. E eles começam a se aproximar da União Soviética. E são tempos de guerra fria. Aí o que acontece? A cada golpe que os Estados Unidos dá contra a revolução, vem um contra-golpe. Tipo, não vendo mais petróleo para vocês. Ah, é? Vamos assinar um decreto. Essas refinarias de vocês que estão aqui, a partir desse momento, são nossas. Ponto. Só que isso não resolve bem. Sabe por quê? Porque são refinarias montadas pelos Estados Unidos para processar petróleo dos Estados Unidos. Para Cuba. Agora, a refinaria dos Estados Unidos não é mais dos Estados Unidos. É de Cuba. Mas de onde é que vem o petróleo? Da União Soviética. Quinze mil quilômetros de distância. Um petróleo grosso. Tu põe na refinaria. Entoca. Tudo isso. Depois, tu pega essa gasolina, põe no carro. Puta, o carro pifa. Aí, tem que ter a consciência revolucionária para dizer, estamos passando por um período. Mas, não tem problema. É como aquela mãe que dizia para o Hugo Chaves. Ajuda a melhorar o meu país. Que eu cozinho mais 20 anos com lenha, se preciso for. Estando na Venezuela, que tem petróleo e gás à vontade. Mas, durante 20 anos, eu ainda cozinho com lenha. Com quanto que o meu filho arruma emprego, trabalhe e viva num país melhor? Consciência revolucionária. Ou, quando eu fui a Cuba a primeira vez, num grupo de brasileiros, que alguém num bar reclamava. Uh, a cerveja cubana não tem rótulo. Aí, no meu lado, conversando comigo, estava um combatente de Sierra Maestra. Um negro, que havia participado com o Fidel em Sierra Maestra. E ele escutou. Ele disse, aqui, nós descemos da serra ontem. A cerveja não tem rótulo. Mas, toda criança tem, todo dia, um litro de leite garantido. Essa foi a resposta que até hoje me arrepia. O cara que deu com o brasileiro. Envergonhou todo mundo. Descemos ontem da montanha. Nós não estamos preocupados com o rótulo da cerveja. Aqui, toda criança tem, todo dia, um litro de leite. Só faltou dizer, o teu país tem? Mas, ele não perguntou. Era um cara muito educado. Mas, deu a resposta ao... Claro, combatente. Teve com o Fidel, conversamos com ele longo tempo. Bom, então, a cada resposta dos Estados Unidos, vinha um contra-ataque cubano. Agora, aí, é uma coisa muito importante. A revolução... A União Soviética vai ser importante. Porque Cuba vai se aproximar da União Soviética. Vai fazer comércio com a União Soviética. E, claro, a União Soviética também tinha interesse em Cuba, porque eram tempos de Guerra Fria. E Cuba estava a 120 km de Miami. Só que a União Soviética, com o Khrushchev, quando se aproxima de Cuba, e Cuba da União Soviética, eles achavam que Cuba também ia ser o quê? Um pateta que fazia o que eles queriam. Mas, Cuba já tinha feito a declaração de Havana I, a declaração de Havana II. E, se o Khrushchev tivesse lido os discursos de Fidel, já ia entender, meu amigo, vamos fazer aliança. Mas, aqui, vai ter um pessoal que vai exigir soberania. Eu não vou pensar que eu vou mandar em Cuba como mando na Bielorússia. Não! É um país. Fizeram uma revolução. É socialista. Se tornou socialista. Mas, não vão pensar que é um lacalho. E quando é que se torna socialista? Já em seguida, durante a primeira fase, entre 1959 e 1963, quando, depois de todos esses ataques, os Estados Unidos disseram vão invadir aí. Para tirar, rapaziada. Claro que o Kennedy era presidente, já pegou, mandando, vinha do Eisenhower, e eles pegaram centro-americanos, guatemaltecos principalmente, gente que tinha fugido de Cuba, e vocês vão invadir. Mas nós vamos assessorar um barco, um avião. E, claro, é a primeira derrota militar do imperialismo na América Latina. Praia Girón. Antes de Praia Girón, que é 15 de abril, um pouquinho depois, 16, os aviões dos Estados Unidos bombardeiam todos os aeroportos cubanos. Eles têm lá três aviões, coitados. Matam algumas pessoas. E aí todo mundo diz, agora vem a invasão por aonde? Isso aqui é uma ilha, né? Bom, mas aí o Fidel disse assim, não vamos cometer o erro que se cometeu na Guatemala. Vem a invasão. Vamos prender todos os favoráveis aos Estados Unidos aqui dentro. Prendeu um monte de gente. Sem mandato, obviamente. Isso é uma revolução, né? Pensa que juiz funciona. Prendeu todo mundo, porque ele disse o seguinte, se os Estados Unidos conseguirem pôr o pé aqui dentro, eles não vão ter apoio aqui. Porque os amigos deles estão presos. E, claro, e onde é que está todo mundo oriçado? E quando detectaram que era ali, em Praia Girón, foi o país inteiro pra lá. E o Fidel comandando em cima de um tanque. E eles derrotaram antes de 72 horas. Porque vocês sabem que o objetivo era ficar no mínimo 72 horas, havendo isso, se declarava um estado de beligerância, e aí os Estados Unidos podiam dizer, nós podemos agora apoiá-los, inclusive ir lá com armas. Mas antes das 72 horas, eles derrotaram. Isso é um orgulho cubano muito grande, tanto é que quando você chega em Praia Girón, tem um cartaz enorme dizendo, aqui se derrotou pela primeira vez na história com armas do imperialismo estadunidense. E aí vem a lista dos presos. 400 latifundiários, 300 soldados do Fulgêncio Batista, e vem a lista de todos. E foi uma vitória espetacular, porque aí o Cuba disse o seguinte, nós não vamos matar ninguém, nós vamos devolver tudo pra vocês. só que o seguinte, em troca dessa turma, nós queremos comida e leite em pó pras crianças. Vão esses prisioneiros pra lá, esses decenários, e venha pra cá leite em pó. E realmente vem, leite, só que envenenado. Os Estados Unidos devem ter aprendido com a Revolução Haitiana, como se envenenava. Olha a que nível chega o Império. Pum. Não sei se vocês lembram, quando uma vez puseram um microfone na boca da Madeleine Albright, que era a secretária de Estado dos Estados Unidos, durante a Guerra do Iraque, e um repórter perguntou pra ela, escuta, mas a Guerra do Iraque matou 500 mil crianças, só crianças. Não só pelos bombardeios, mas pelo embargo, porque daí faltou remédio nos hospitais. E a resposta da Madeleine foi, é o preço que eles pagam. São os efeitos colaterais da guerra. 500 mil crianças. Assim se comporta o Império. 500 mil crianças. Bom, então essa vitória foi espetacular. Por quê? Porque ela acontece exatamente na primeira fase da Revolução Cubana, quando eles estão organizando o país, fazendo a reforma agrária, já tendo um discurso que é o de Havana 1, que é a declaração que assenta soberania, relações com a União Soviética, querendo tocar pra frente, dentro de uma visão democrático popular, agrarista, antiimperialista. E eles derrotam o maior império do mundo. Isso dá pra eles uma moral muito grande. Tanto é que, quando acontece essa derrota, o Fidel, um pouquinho antes, já tinha feito um discurso e diz, bom, a nossa Revolução não será mais só democrático, popular, nacionalista, antiimperialista, ela será também socialista. Um grito no mundo. A Organização dos Estados Americanos na América Latina, expulsa Cuba na ONU, aqui tem um país cubunista. e, no final de 1961, aí o Fidel faz um discurso, por que somos um país marxista-leninista? Aí o mundo acaba. Aí o mundo acaba. Aí o seguinte, todo mundo diz o seguinte, vai pra Cuba. Vai pra Cuba. Vai pra Cuba ver se é bom. Vai pra Cuba ver se é bom. Ele diz que é tão bom assim, né? Claro. Só que, claro, aí, também durante essa fase, vai ter um momento em que Cuba vai se afirmar diante do mundo. Nessa primeira fase. Nessa primeira fase acontece tudo, gente. 59 a 63 acontece tudo. E o que que vai acontecer que Cuba vai se afirmar diante do mundo e o mundo vai estar todo mundo voltado pra Cuba? É a crise dos mísseis de outubro de 1962. Como Cuba já tinha boas relações com a União Soviética, a União Soviética disse o seguinte, vocês topam que a gente ponham aí mísseis nucleares? Bombas nucleares apontadas pros Estados Unidos? O Fidel disse, topamos, vamos fazer um acordo público. Isso aqui é um país, não é mais colônia. E pra Cuba era importante também ter um mísseis nuclear, por quê? Se eu tenho uma arma dessa, ninguém vai mexer comigo, né? Posso avançar no processo revolucionário, ninguém me incomoda. Mas o Khrushchev disse, não, 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 será um acordo secreto. Mísseis, vocês estão cheios de palmeiras, vamos pensar que é palmeiras isso aí. Claro que o sistema infantil, né? O sistema de inteligência dos Estados Unidos detectou que havia armas nucleares e aí se cria o bloqueio a Cuba, a possibilidade de uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, e aquele relógio que vai avançando, a guerra nuclear pode chegar, e o Fidel mantendo o Khrushchev ao par do que acontecia em Cuba, e aqui estão os documentos que ele colocou, e ele vai dizer o seguinte, olha, Khrushchev, aqui, pelo que se vê, eles vão usar arma nuclear. E se tu não der o primeiro golpe, eles te pegam. E tu seja esperto, dê o primeiro. Isso vai aparecer depois, não vai aparecer na hora. Bom, quando isso se torna público, todo mundo diz, o Fidel é o responsável, e colocou o mundo à beira do caos. Bom, só um parênteses. Trinta anos depois, eles fazem uma reunião. Está tudo calmo já. E quem vai nessa reunião? Entre outros, o Fidel e o Robert, Robert McNamara, que era o secretário de defesa dos Estados Unidos no momento da crise. E o Robert McNamara diz assim naquela reunião. O Fidel estava certo, quando disse que o Khrushchev teria que dar o primeiro golpe que se fosse alguém dar. E se eu estivesse no lugar do Fidel, eu faria a mesma coisa. Robert McNamara, faria a mesma coisa. Bom, a crise termina, e o que vai acontecer? O Khrushchev diz assim, por favor, a humanidade, eu recuo, tá? E fez um acordo com o Kennedy. Acordo por cima. Tipo, Kennedy, eu retiro os mísseis e tu tem que assumir um compromisso comigo. Tu não pode mais invadir a ilha. O Kennedy disse, tudo bem. E outra coisa, tu vai retirar os mísseis lá da Turquia que estão apontando pra mim também. Eram mísseis já absorvidos. Tudo bem. Então fizeram um acordo, e aí o Khrushchev disse assim pro Kennedy, dois grandes falando, né? O resto cachorro pequeno. E tu pode ir lá em Cuba ver lá o local onde eu botei os mísseis que não tá mais. Tudo bem. Nossa, quando Cuba ficou sabendo desse acordo, Cuba fez uma manifestação de um milhão de pessoas contra a União Soviética. Dizendo o seguinte, se vocês pensam que nós somos capazes, vocês se enganam. Aqui, ninguém entra. Nós somos país, a colônia acabou. O Kennedy não vem aqui. E o pessoal no malecão gritava, Nikita Khrushchev. Nikita Nikita. Lo que se dá no se quita. Mari Khrushchev. Um milhão de pessoas assim gritando contra ele. Querendo comer o Khrushchev de bravo. Porque ele fez um acordo com o Kennedy. Ah, isso aí é meu. Meu não. Soberania. Por isso é que é ridículo, né? Quando os jornalistas, durante toda a Guerra Fria, e ainda tem jornalista hoje que fala isso. Às vezes os jornalistas são burros. São burros. São burros. Eu não sei o que eles têm que fazer pra proibir alguma coisa. Eles, durante mais de 30 anos, ficaram dizendo assim, ó, Cuba é um satélite da União Soviética. Bom, o satélite da União Soviética já acabou em 90, né? Os satélites de carne ainda. Nunca vi um satélite ficar sozinho. Um satélite que tem que girar em torno de alguma coisa, né? Aprende isso na geografia, não é? E outra coisa. Olha ali o que aconteceu em 1962. O que os cubanos fizeram. Então, o que aconteceu? Só pra terminar essa historinha. Não puderam ir a Cuba? Aqui ninguém entra. Foi o discurso do Fidel. Ninguém inspeciona nada aqui. Aí o Khrushchev botou os mísseis dentro dos barcos soviéticos. E em águas internacionais, não em águas cubanas. Ele teve que abrir o seu barco pra que os inspetores estadunidenses olhassem, contassem se realmente estão aqui. Com isso, Cuba se posiciona diante do mundo como um país soberano. Que tem uma revolução socialista atrás de si. E que tem suas posições na ONU, na OEA já foi expulsa. E que tem boas relações com a União Soviética, mas boas relações não significa que é uma neocolônia. Acabou. Então, quando termina essa primeira fase, a fase da revolução, ela está consolidada diante do mundo no que toca a sua soberania. Aí vem a terceira fase, perdão, a segunda, que vai de 1963 até 1970. Esta fase vai se caracterizar pela implantação e pela consolidação do socialismo. Então, aí eles vão criar o Partido Comunista Cubano, em 1965. Onde é que eles vão buscar subsídio para criar o Partido Comunista Cubano? Em 1890, no Partido Revolucionário Cubano, criado pelo José Martí, quando Cuba lutava contra a Espanha. Olha como vai lá e vem cá, né? Vamos lá. Eles realizam aí os vários congressos. Tem a consolidação do Estado Socialista. E tem a Constituição Socialista. que quando você lê o primeiro artigo, você diz, oh, eu estou acostumado com isso. E diz o seguinte, o Estado é proprietário de todos os meios de produção. Claro, o Estado é o proprietário de todos os meios de comunicação. Significa que aqui não tem mais empresa júnior. Não tem mais empresário, não tem mais oligárquico. Acabou. Lógico que tudo isso vai ser permanentemente atacado, agora não mais pelos Estados Unidos, mas por toda a América Latina, porque aí os Estados Unidos vai pegar a América Latina e vai dizer, corte com Cuba, né? E todos vão cortar, principalmente já na terceira fase, que vai de 70 a 79, também nos anos 80, vão cortar. O único país que não corta com Cuba é o México. E os países que são obrigados a cortar relações com Cuba vão ganhar em troca que os Estados Unidos agora não compram mais açúcar cubano, porque ele vai para a União Soviética, mas os Estados Unidos vão dizer, eu compro mais açúcar de vocês, porque Cuba não me dá mais. Então aumentou a alíquota de açúcar. O Brasil vai romper relações diplomáticas com Cuba já no golpe de Estado, em 1964. Se abandona a nossa política externa independente, que era super avançada, e se adota uma política de interdependência continental, que é aliada aos Estados Unidos e fazendo o que eles querem. Nessa terceira fase, já de 70 a 79, Cuba, como já cumpriu a primeira tarefa, que era democrático, popular, nacionalista, antiimperialista, como já cumpriu a segunda tarefa, que era a consolidação do socialismo, Cuba vai entrar numa fase muito importante, não só para ela, mas para o mundo, que é a fase internacionalista. E aí, então, ela vai para a América Latina, e ela é fundamental na Revolução Nicaragüense, que nós vamos ver na próxima aula, e ela é fundamental no fim do apartheid na África do Sul. Cuba adota, então, posições internacionalistas. Claro, ela é acusada de exportar a Revolução, exportar a Revolução. Na realidade, o que ela vai fazer é cumprir aquilo que sempre esteve na história deles, e aquilo que um dos líderes de 1959, famoso, tanto quanto Fidel Castro Che Guevara, que é Camilo Sem Fuegos, que era um alfaiate, vai dizer, esses que lutam, não importa onde, são nossos irmãos. Então, nós temos que lutar por eles. Por isso que o Jorge Risqué, que é o representante de Cuba na África, quando esteve aqui, já com 82 anos, e fez palestra sobre a presença cubana na África, dizia o seguinte, eles nos mandaram escravos, nós estamos devolvendo liberdade. Por isso, vamos lutar junto com os angolanos, para a independência da Namíbia e para o fim do apartheid na África do Sul. Então, é a fase do internacionalismo cubano, que existe até hoje. Se vocês observarem, quando tem qualquer desastre no mundo, aí estão os médicos cubanos, aí estão os enfermeiros, aí está toda a equipe cubana. E o imperialismo ataca sistematicamente. Puta, eles estão cansados de falar isso. É, mas eles estão mandando, porque tem muita gente lá, e lá pode ter... Enquanto eles mandam o pessoal para fora, descumprindo, porque senão aquilo explode. Então, mandaram médicos para o Brasil, mandam o médico não sei para onde. Muitos desses médicos que eles mandam, inclusive, não é para ficar, é para atender a necessidade e depois voltam. Então, tem um terremoto na Guatemala, vão, tem uma enchente em New Orleans, vão, tem uma guerra na Síria, vão, tem um terremoto no Paquistão, vão, e aonde tem necessidade, aí estão os médicos cubanos, dentro da visão internacionalista. Tanto é que quando houve o terremoto do Haiti, a presença que mais ajudou o Haiti, não foi o Brasil que mandou soldados, foram os cubanos, que mandaram médicos, enfermeiros, e fisioterapia e remédio. E o médico cubano é aquele que chega e não bota um avental branco, se tiver que fazer um buraco e montar a barraca, a primeira coisa que ele vai fazer é isso, porque eles são educados dentro de uma concepção de que médico não é alguém que está acima. Médico é aquele que está para servir. Não é como a Mafalda, aquela tirinha da Mafalda, que de repente ela está na praia e um cara sobe no estrago e grita para todo mundo, eu sou médico. Tu é médico para servir a população, como um professor, como o cara que limpa a rua, porque se tu é médico e serve a população e o cara não limpa a rua, vai aparecer a doença ali na rua, ele é importante também. Então é uma visão diferente das profissões e do atendimento. Então Cuba dá isso para o mundo. E claro, no momento em que Cuba trabalha esse internacionalismo, ela também é muito criticada, porque esse internacionalismo vai se concretizar numa luta direta contra o colonialismo, que ainda existe na África. E claro, quando você luta contra esse colonialismo, também vai ter uma luta direta contra o imperialismo. Por isso é que Cuba é atacada sistematicamente pelos países imperialistas e principalmente por aqueles países que tinham colônia. E chegam a criar leis estapafúrdias. Uma, duas delas existem até hoje. O Obama não fez nada em relação a Cuba, porque se Obama quisesse fazer alguma coisa, não é ter relações. Cuba sempre quis ter relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui não queriam. Não foi o Obama que quis. Cuba sempre quis. Se o Obama pudesse ter feito alguma coisa para Cuba, ele devia ter acabado com duas leis que o Congresso criou. Claro que tem que passar pelo Congresso dele. Mas no início ele tentou. que é a lei Torricelli e a lei Charles Berthold. Que são dois escândalos. Que proíbem coisas contra Cuba que vocês ficam apavorados. Se alguém quiser ler, e aí eu explico, a resenha que eu fiz desse livro aqui, o livro é grosso, mas se quiser ler uma resenha de cinco páginas, é chamar esse título e o meu nome aí na internet que aparece. E lá eu explico muito bem o que é a lei Charles Berthold e Torricelli, que é um verdadeiro escândalo. Bom, termino dizendo, nem o Império Romano bloqueou tanto uma região nas Galhas quanto os Estados Unidos bloquearam Cuba durante mais de 50 anos. O que isso significa? que um povo, quando se junta e faz história, não existe arma no mundo capaz de derrotar esse povo. Por quê? Porque um povo que se organiza e faz história juntos, e vão vencendo as dificuldades juntos, eles são vitoriosos juntos. E a prova mais cabal é que Cuba está a 120 km de Miami, de noite às vezes se vê as luzes de Miami, e Cuba resistiu. Claro que é um preço muito alto, porque muita gente morreu, peste contra a cana-de-açúcar, peste contra os animais, peste contra os humanos, peste contra os humanos, eles fizeram de tudo até hoje para liquidar com este pequeno país, que é um país com muitas dificuldades, mas que tem uma soberania alta. Tanto que se chega ao absurdo, isso não existe no mundo, de a CIA ter contabilizado 628 tentativas de assassinato de Fidel Castro. Chega a ser cômico, quando não é trágico, de tentar liquidar um homem, pensando que liquidando o homem a revolução se vai. Tanto que o homem morreu na cama depois de 90 anos, e a revolução está aí. Então, a lição que Cuba dá para nós na América Latina é isso, é a organização popular. E outra coisa, essa organização popular tem que avançar, e ela tem que, não nós trabalhar para que uma geração lá atrás ganhe, sim, também, mas nós temos que ganhar já aqui. Eu participei, com isso termino, de uma festividade do assalto ao quartel Moncada, 26 de julho, em Santo Espírito. Era uma coisa fenomenal. Uma multidão enorme de camponeses, um sol quente, todo mundo com chapéu de palha, não sei quantos mil. E ali, comemorando o assalto ao quartel Moncada, premiando este, premiando aquele, e termina com um discurso do Fidel Castro. Não sei quantas horas, mas explicando, explicando para o povo camponês como funciona o mundo, dando uma aula sobre o imperialismo. Como funciona o capitalismo no mundo. Como funciona a sociedade hoje. E como é que nós temos que estar organizados para que essa sociedade, cada vez mais, atenda os nossos direitos. E, casualmente, isso foi em 1986. Não queria dizer a data, senão eu fico muito velho. Brincadeira, brincadeira. E o Fidel foi para Santo Espírito de Carmo, que não fica longe de Havana. e ele passou embaixo de um viaduto, tipo esse do Jean aí, do Rio Tavares. Só que o viaduto não ligava nada com nada. Fizeram o viaduto e a estrada não. E aí, no discurso ele citou, que engenheiros que nós temos, hein? Que fazem o viaduto e não fazem a estrada. Isso é dinheiro do povo, hein? Vocês têm que respeitar o povo. E dê-lhe o cacete naquele viaduto que tinha sido construído e que não tinha utilidade. E pediu desculpa ao povo por ele ser governo e fazer uma coisa pequena. Mas olha aí, o dinheiro do povo tem que ser respeitado. Esse é o Fidel Castro, aquele que dizem que é um dos homens mais corruptos e ricos do mundo. Então, eu diria, o papel de Fidel Castro nesse ponto é muito importante, né? Porque, enquanto o Estado Imperial manda, solta bombas e manda soldados armados e mercenários assassinos, ele manda médico para salvar a vida. E ele criou, a meu juízo, ajudou a criar uma consciência tão grande aqui na América Latina, que eu diria que, na segunda metade do século XX, é o maior líder não só das Américas, mas do mundo. Tanto é que, quando você vai em qualquer livraria europeia, tem lá uma estante dedicada a Cuba, aos pensadores cubanos, a Cheia, a Fidel, a Revolução, em todas as livrarias do mundo. Aqui, não. Na Europa, tem isso. Escreve sobre Cuba. Por quê? Porque foi uma revolução vitoriosa, e está aí vitoriosa até hoje. E, claro, com muitos problemas, a cerveja não tem rótulo, mas se tem um litro de leite, e outra coisa, sempre que se analisa qualquer problema cubano desses, não se leva em consideração o quê? O bloqueio, que é criminoso. Porque, às vezes, para você botar oxigênio num aparelho, às vezes é um negocinho assim, de plástico no hospital, que precisa para salvar a vida. E quem fabrica isso é o multinacional dos Estados Unidos. E se não tem aquilo ali, o paciente morre. O que é que eles têm que fazer? Eles têm que ter um cara que, Ministério do Contrabando, que traga isso de qualquer jeito, para salvar a vida daquela pessoa. E, claro, quando isso vem pelo contrabando, ele custa dez vezes mais caro. Então, eles têm que pagar isso dez vezes mais caro. Porque isso é fundamental para tocar o oxigênio para aquela pessoa. quando poderia comprar, como eles vendem para os outros. Então, sempre que se analisa a realidade cubana, é preciso que, obviamente, essa compreensão do bloqueio. Terminamos por aí, depois vemos as perguntas, os comentários e as críticas. Prazeres. 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 Prazeres.